Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. E este episódio vai compor uma série de 10 episódios que faz parte do Festival da Primavera 2024 da Frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia e a realização primorosa, como sempre, é da Shaolin Shan Cultural e Cultura SP. Muito obrigado por esse apoio e vamos lá assistir o episódio. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre cultura chinesa e arte marcial oriental. do Brasil. Posso falar isso sem? Do Brasil? Posso ou não? Já falei. É isso aí. Obrigado pela audiência de sempre. Obrigado por sugerir convidados e convidadas. E hoje o professor que está aqui é porque você que está nos acompanhando aí, escreveu lá no chat, indicou. Se não escreveu no chat, mandou lá no inbox, no Instagram. Se não foi no Instagram, foi no meu celular. Se não foi no meu celular, foi no... No... Lá no Android Podcast? Foi no Android Podcast. Exatamente, exatamente. Então não deixem de dar sugestão porque a gente está anotando tudo. Foi por telepatia. Telepatia também a gente captura, viu? Ainda mais quem começou a treinar nos anos 80, 90, que era tudo místico. Entendeu? Eu também. Professor Vinícius, muito bem-vindo aos nossos estúdios, à nossa escola. Eu que agradeço. Uma alegria e satisfação te receber aqui. Para mim é uma grande satisfação, uma honra muito grande estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a história daquilo que eu vivenciei, com tantos professores, com tantas coisas diferentes, e poder passar para esse público. Talvez uma mensagem que possa ser interessante, possa ser estimulante. Muito bom. E vale lembrar que esse episódio, já vamos adiantar aqui, que a gente vai ter dois episódios, certamente, com o professor Vinícius. Então esse vai ser o primeiro episódio. Depois desse episódio vai ter a parte dois, que sai ali com um intervalo de uma semana entre um e outro. Mas é importante dizer que esse episódio está dentro do Festival da Primavera 2024, que faz parte da frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, do Instituto de Mesmo Nome, ou seja, Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia, e a realização é Paulo Diniz, Shaolin Chang Cultural e Cultura SP. Obrigado por esse apoio e, mais uma vez, bem-vindo, professor. Recadinhos do coração, hoje é um dia que a gente precisa pedir, né? Vamos afagar esse algoritmo. Afinal, em tempos de inteligência artificial, né? A gente precisa criar já aí uma perspectiva agradável com os nossos futuros algozes aí, quem sabe. Perfeitamente. Caramba, hein, algózes. Algozes. Você falou muito diferente essa palavra desde o... Não. Superman 2. A minha inteligência artificial aqui nem captou isso. Gente, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o projeto. Então, parece irrelevante, eu sei que dá uma preguicinha. Eu também vou confessar que eu assisto uns vídeos e, às vezes, não curto, mas eu vou mudar isso. Sabe o que eu tenho feito isso, meu? Quando eu tô assistindo um vídeo no YouTube, eu falo assim, eu vou curtir, porque, às vezes, a gente lança lá e ninguém curte. Eu vou curtir porque o cara tá merecendo, tá legal, né? Exato, é. É isso. A gente precisa dessa ajuda aí, curtam esse vídeo. Mas vocês assistem os nossos e curtem? Lógico. O seu eu não curti, viu, Gil? Eu conto lá, viu? Eu tenho acesso às configurações, eu consigo ter que curtir, viu? O seu eu dei um dislike. Sua roupa não tava legal, aquele cabelo, aquele seu cabelo. Eu vou falar uma coisa, se vocês não gostarem, dêem dislike também, porque isso é relevante pra gente. Não, 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 não. Não, mas pro algoritmo, ele entende que as pessoas estão... Dá like, dá like. Se emocionando, positiva ou negativamente. Mas não tem como não gostar, entendeu? É. Não tem. Esses convidados maravilhosos que vêm aqui. E os apresentadores? Olha aí. Um que era bochecha antes, agora tá só a capa do filé. O rolo tinha barba. Ué, como? Eu não tenho mais barba. Não, não, mas você tinha... Ah, não era o Igor que tinha, o lenhador era o Igor. Tá vendo? E eu tinha cabelo. Agora tá... Tô rumo ao... Shaolin's. Não, o meu é repicado de lado. É, exatamente. Bom, se você não conhece o Sifu Vinícius, eu vou ler aqui. Eu pedi uma breve biografia, eu recebi 20 páginas. Eu vou ler aqui, vou tentar ir fazendo um resumo aqui do que ele me mandou. Sifu Marcos Vinícius Severo iniciou seu treinamento nas artes marciais com o mestre Braulio, ou seja, estilos da serpente, serpente divina. E você treinou por 10 anos, não é isso? Não, com ele por 3 anos. 3 anos. 3 anos. Muito bem. Depois disso, teve uma passagem pelo Karate Shotokan. Isso. Treinou por 3 anos na CM Pinheiros. Aos 13 anos de idade, com um amigo, foi conhecer a Shaolin, a Associação Shaolin do Mestre Amaral. Perfeitamente. Estilova a Deus. E por lá permaneceu por 6 anos. Então vão registrando esses nomes aí, tá? Treinou diretamente com outros nomes, outros expoentes do Kung Fu aqui no Brasil, como o Mestre Serra. Mestre Serra, Mestre De Paula. Mestre De Paula, Gabriel. Toda aquela trupe, né? Toda aquela trupe. Wagner Irineu. Isso. Todos eles. Todos eles estavam ali. Eles eram os vingadores do Kung Fu na época. Depois disso, teve uma fase também da tua trajetória que você se junta ao Mestre Serra e ao De Paula. Isso. Brevemente. Brevemente. Ali no Instituto de Kung Fu Shaolin no Butantan. Ficou ali por um ano e meio. Isso. Depois foi trabalhar numa empresa norte-americana, no segmento de Telecom. Isso te levou muitas vezes para os Estados Unidos. E nessa fase você conheceu em Nova York também. Um grande mestre, Su Yang Chang, do estilo... Ele era louva-a-Deus. Louva-a-Deus também. Principalmente. Principalmente louva-a-Deus. E Badi, né? Badi Piqua, né? Ele era conhecido como louva-a-Deus. Badi Piqua, tanto que a academia dele era Paquita Lan. Ah, Su Yang, sim. Ele é irmão de treino do meu mestre. Justamente. Sim, ele é de Taiwan, sim. E aí, Márcio, agora para você, hein? Olha só os estilos de louva-a-Deus que ele teve contato, que o professor teve contato e treina, hein? Vou falar os nomes em português e você me fala em chinês, tá bom? Eu te falo em chinês? Claro. Ai, ai, ai. Sete estrelas. Chixin. Lujamecha. Meihua. Oito passos. Babu. Porta secreta. Miman. Seis harmonias. Liu He. Dez pinças. Isso é por minha conta. Chigiao. É, Chigiao. Exatamente. Eu estava pensando em Orson Cidúlio. Além de outros estilos do norte, como o professor já falou aqui, o Piqua. O Mi Tsong. E teve uma outra passagem também do professor. Pelo Texas. É isso. Madame Wang. Ele teve a honra de treinar com a Madame Wang. Madame Wang. Com ela você treinou? Chachuan. Chachuan. Ela é Chahua. Chachuan. É Chachuan e Huachuan. Então eles chamam de Chahua. Ok. Que são estilos antigos do... São islâmicos, né? Da escola de Alman. Mas tem uma vinculação com Shaolin? Não. Mais ou menos. Eu diria que sim. A criação deles tem influência de Shaolin, mas eles são islâmicos, né? Então eles são treinados pela etnia Huay. Então, hoje não. Hoje é... É um tema bom pra gente falar, hein? Esse é. Vai pendurando esses temas aí, hein? Aqui já tá... Já tá pingando um monte de coisa aqui no ponto. Acabou a biografia ainda não. Depois, na Flórida, conheceu o grão-mestre Xampui, também. Que visitou o Brasil também. Eu acho que o Márcio fez um... Fiz alguns seminários com ele, né? Treinou, claro, com o grão-mestre Shang Kau Wei. Super referência. Exatamente. Super referência aqui pro Brasil e pra muitos outros países também aqui. Que mais? Tô tentando resumir aqui, hein? Wang Te Cheng. É, exatamente. Cheng Kuo Su. Bo Hua. Mestre Elder Foto. Foto. Tai Chi Pacua. Paulo da Silva. Isso. Pai Rock. Wang Te Shan. Tai Chi. Pacua. Xin Yin. Yi Quan. Cheng. O mestre Cheng que dava aula na USP. Cheng Khingchung. Cheng Kuo. Ah, tá. Cheng Kuo Su. Sim, sim. Cheng Kuo Su. De Dong Pei, né? Cheng Kuo Su. Tom Basta Muito. Cheng Kuo Su foi o seu mestre, na verdade. Ah, isso. Confundi. É outra pessoa. Esse é, ele é mestre de Tom Pei, né? Tom Pei, que aí você treinou... Tom Pei Chen, né? Isso. Então, esse mestre foi o que o mestre Chi levou lá pra... Taiyuan. Isso. Ah, tá. Não é... Ele é amigo do mestre Chi. Isso. É o mesmo Tom Pei que a gente conhece. Então... Ou é outro que foi influenciado o Lovadeus? Não, é outro. Não, é outro. É outro Tom Pei. É o mais antigo. É esse Tom Pei que influenciou o Chen. Isso. Ele é mais antigo. Por isso que o mestre Chi... Guarda essa aí também, hein? Curtiu. Uau. E aquela parou ali. Esse Tom Pei é o Hong-Tong Tom Pei. É o que o pessoal chama hoje de Hong-Tong Tom Pei. Ele é o Tom Pei antigo, né? E acho que ele também desenvolveu um outro... Joey Tran. Isso, esse. Ele também. Isso. Que o mestre gosta muito. Não, o... Se for o Samuel, treinava com ele. Eu também. Era meu irmão de treino. Ah, que legal. E você treinava com ele o Tom Pei ou... O Tom Pei e o Chen. E o Joey. Guarda aí que tem um monte de coisa, hein? Nossa. Guarda aí. Joey, Tom Pei. Fazia parte ainda do treino. Treinou também com o mestre Thomas Lowe, o Inchun. Isso. Ah, o que mais? Bom, conhecedor do sistema Shaolin do Norte, Lohan, Liu He, Chachun, Badi, Tantui, Pakuaxin, Udan, Lovadeus Sete Estrelas, Guardiáguia, Ziraman, Cholifá. E é isso. Você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar quantos anos mesmo. Calma que você já vai falar isso tudo aí. Bom, e mantém contatos com diversas autoridades de estilos tradicionais, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Rússia, além de Hong Kong. Teve uma passagem na China também, que ele teve a oportunidade de conhecer algumas escolas na vertente de Udan, de Lushan, com o mestre Wang Ping. E teve o privilégio de conhecer o mestre Lu... Lu Zichan. Lu Zichan. É, faleceu com 118 anos. 118 anos. Nossa. O mestre muito famoso. O pessoal consegue ver ele no YouTube, ele já é bem velhinho, ele com dois facões, ele faz uns rolamentos, ele tinha 93 anos. Absurdo. Não gosto de ser. E onde você conheceu ele? Em Chongqing. Cara. Que era onde ele morava. Que é no centro, né? É bem no centro da China, né? É uma região bem... Muito vapor, uma região muito esquisita, assim. Mas você já sabia que... Passei, eu passei. Ah, estava lá, passei. Foi uma coincidência. Eu estava indo para Lhasa e ele para em Chongqing. Então, eu desci em Chongqing, fui conhecê-lo. Conversamos um pouco, né? Alguma coisa assim, mas... Ele já estava um pouco debilitado, porque ele tomou um tombo. E aí ele ficou meio acamadinho. Mas a gente trocou uma ideia, assim, com um aluno dele que estava como cuidador dele. E a gente ficou lá conversando e tive esse prazer, assim, de conhecê-lo. Não consegui treinar efetivamente com ele, né? Mas pelo menos conheceu uma referência, né? Ah, mas às vezes... Cinco, dez minutos você fica conversando com o mestre ali e você já aprende... Impressionante. Impressionante. É, você já aprende um monte. E é engraçado que ele tinha um tom de voz meio fino, né? Mas forte. Meio pia fino, mas forte, sabe? Então ele tinha um vigor bem acima do normal, assim, que você não acreditava. Ele já estava... Na época devia estar com 114 anos. Nossa. Não é pouca coisa, né? É a nossa meta, né, Marcio? 102, 108. Ah, não. Muita coisa. Dando rolamento aí, a gente fazendo uns toichar e pronto. Noventinha pra mim tá bom. Noventinha? Ah, 90, 90 e pouco tá bom. Vai viver mais. É? Vai, vai. Gravando o programa aqui? Dependendo dos haters que a gente vai colecionar. O que tem matado o influencer hoje são os haters. Atualmente, o professor Vinícius tem se aprofundado no estilo Tai Chi Tan Lan com o... Chefo Luiz. Luiz Leonardo. Isso. Um abraço, Luiz. Garras de Águia também, como se for o Fábio lá, que esteve aqui. Paraná, que é mais. E eu achei muito interessante que você treinou também Tai Chi Yan na vertente do mestre Matsun Kuen. Sim. Foi o estilo que eu treinava antes. Perfeitamente. Então, vamos ter papo sobre isso também. Bom, eu acho que é isso. Pra resumir da mesa aqui. Vou começar. Mas acho que a gente vai puxando aí... Perfeito. Nossa, agora... Ao longo do... Não, acho que a gente podia começar pelaquela clássica pergunta, né? Você queria saber quantos anos? Com quantos anos você começou a fazer arte marcial? E por qual arte? Sete anos. De seis pra sete. Kung Fu direto. Poltrona R. Filmes de Bruce... Na verdade, não tinha filme de Bruce Lee. Eram os imitadores de Bruce Lee, na verdade, né? Os Bruce Lee. Dragon Lee. Gordon Liu. Aqueles caras todos. E eu me lembro que tem uma história interessante que eu cheguei pra minha mãe na época e falei Mãe, eu quero aprender Kung Fu. Ela falou, tá bom, vou procurar uma academia. Aí ela falou, olha, não encontrei Kung Fu, encontrei Karatê. Serve? Eu fiz assim, é... Não sei. Não sabia a diferença de uma coisa pra outra. Serve. E fomos à liberdade. Naquela rua que tem uma igreja lá no fundo, uma rua sem saída. E lá tinha a tal da academia de Karatê. Entramos na portinha. Ninguém nos recebeu. Mesas. Um monte de mesa e cadeira em cima das mesas. E aí me aparece um cara sem camisa, com uma calça branca, uma galocha de branca. Meio que lavando o lugar. Aí minha mãe assim, moço, por favor, quando começa a aula de Karatê? Dele, Karatê, minha senhora? Que é karaokê, não tem Karatê nenhum aqui. Então esse foi meu início na arte marcial. Já começou errado, né? Mas logo depois foi interessante porque eu encontrei a... Aí minha mãe encontrou uma academia na Rua dos Pinheiros. Que chamava-se Corporisano, uma academia de musculação que tinha aula de Kung Fu. E o mestre e o professor, na época, o professor Braulio Estevam, estava lá novinho. Devia ter os 18, 19 anos. No máximo, no máximo. E ele estava dando aula lá da serpente também. Não sabia diferença de estilo nenhum. Achar que tudo ali é toda a mesma coisa. E comecei a treinar com ele e foi algo incrível. Então o motivador foi cinema. Cinema, total. Foi essa... Total. Essa mística, essa magia que os filmes... Total. Eu queria aprender a voar. Ah, eu também. Eu ia começar a fazer uma estatística aqui. Quantos convidados aqui? Ah, tem cento e não sei quantos convidados. Oitenta e cinco foram por causa de cinema. Impressionante. É impressionante. E quando você faz a tua primeira aula de Kung Fu, você já tem essa... Já saca que é isso? Você falou, encontrei? Você teve isso assim? Tive, eu tive. De imediato. Foi uma paixão imediata. Eu já gostei. Tanto é que eu me recordo. Aquilo foi tão impactante pra mim, que eu me recordo exato de lições que ele dava. Eu tenho na minha mente práticas, com os meus alunos hoje, que são práticas adicionais aos estilos que eu aprendo. Mas que não se referem ao estilo necessariamente da serpente. Ele serve pra aplicar em qualquer coisa. Mas são práticas que eu aprendi na época. E eu me recordo e eu transfiro isso pra frente. Então pra mim foi tão marcante por conta disso. Você consegue citar alguma? Ah, era uma espécie de um toy show. É uma espécie de um toy show de serpente. Mas que você não precisava fazer o molde da serpente, né? Você simplesmente fazia uma troca de mãos. É muito interessante o treino. Ajuda muito a percepção de certas... Aguçar certas coisas. Não combinado, era livre. Não, era livre. Era livre. Eu vou te bater por aqui. Se vira. Sim, sim. E é isso, né? Então eu gosto muito, inclusive. Que bacana. Aliás, porque o meu próprio desejo é muito mais voltado pra defesa pessoal efetivamente do que outra coisa, né? Eu enfatizo isso. Lógico, os alunos procuram todas as coisas, né? Ah, eu quero só fazer amigos. Eu quero ter mais flexibilidade. Eu quero lutar. Eu não quero lutar. Saúde. Qualquer coisa. E tudo bem. A gente consegue atender todos de uma maneira personalizada. Até porque eu mesmo que dou aula, né? Então eu fico em cima de cada um deles no bom sentido. Então eu consigo trazer essa sensibilidade no ar. Então aí já se passaram quantos anos, professor? Seis anos pra cá. Quarenta e... Quarenta e dois anos. E sempre treinando. Mesmo quando você tem essa trajetória profissional ligada à telecom, se seguiu treinando. Segui treinando. Tive algumas pequenas paradas por conta de saúde, eventualmente alguma coisa assim. Mas sempre treinando alguma coisa. Se não treinando efetivamente com alguém, treinando em casa alguma coisa, né? Que bacana. E a família? Acolheu também essa sua... De imediato? O meu pai... Você disse quando era criança? O meu pai, ele foi boxeador. Ah. E ele também foi capoeirista. Então ele gostava muito de arte marcial. Quando eu comecei a entrar, ele falou... Ele brincava comigo de tentar me acertar. Aquelas coisas brincadas de pai e filho, né? Então eu tive essa oportunidade fantástica com ele. E ele também treinou com um primo do Hélio Gracie, que era jiu-jitsu. Só que não era o jiu-jitsu Gracie no formato que é hoje. Era uma coisa um pouco mais mambembe, assim. Mas tinha um primo dele que morava em São Paulo, na década de 60. E ele ensinava aqui no Brasil. Minto, na década de 50. E aí meu pai aprendia com esse cara também. E o teu pai não quis te puxar para o... Para o capoeira? Não, não. Para o box? Não, não. Ele entendia que eu estava tão... Porque assim, se não me engano, era terça-feira a poltrona R. Era terça-feira. Era terça-feira. Então, às terças-feiras, eu ficava tão aficionado para assistir que ele falava, não. É isso aí. Tá aqui, é isso. Faz o que ele quiser, tá tudo certo. É. Então foi bom. Não, e de modo geral, se a gente hoje, né, enquanto professor, a gente sabe que a arte marcial, ela oferece muito, independente da arte, mas ela oferece muito praticante. Seja capoeira, seja boxeiro, jiu-jitsu. Todas são muito boas. Todas são muito boas. É, é disciplina, a base de todas, né, um código de conduta ali, que todas tem, né. Perfeito. É isso. Que bacana, hein. Tem um filme predileto para citar? Filme predileto para citar? Ah, tem, tem vários. Agora, assim, depende. Se for filme por filme, por história, tem aquele grande mestre que nós estávamos conversando, né, do... Blancar, vai. Isso, aquele lá é fabuloso. A primeira vez eu não gostei. Eu também não. Eu aprendi a gostar por conta do Gil. Mas eu não entendi. A primeira vez, eu tive que assistir três vezes para começar a entender. Eu achei ótimo, porque é tipo um livro, né. Então, se você lê um livro que você não... É tipo, lê o tal tetinho que você faz. É, você fala, você lê, aí você olha para o lado, você fala, ok. Aí você lê a segunda, você fala, opa. Poesia dura. Não, quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, é muito poético para mim. Acho que não era o meu momento. E hoje eu sempre falo, não, assiste, assiste. Não, eu não gostei. Recomendo. Hoje, para mim, ele é... Ele está no top, né. Tudo bem que o primeiro do Ip Man, aquela franquia 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Eu e o Quantos tem. O primeiro é muito bom. Sim, sim. Mas assim, eu ainda prefiro... Eu também, também, também prefiro. Tem também os Aventureiros do Baio Proibido, que é super forte, né. Esse não tem como, né. Pois deixa que ninguém falou aqui, hein. Falou. Já falaram desse. Já falamos? Falou. Não, eu adoro esse filme. Acho que alguém falou. É. Era o meu apelido, era Bruce Leroy. Muito bom. Não, espera aí. Bruce Leroy, é o último dragão. Último dragão. É, esse é o último dragão. Aventureiros do Baio Proibido, o Kurt Hustle. O caminhoneiro, ele era caminhoneiro, pô. Eu adoro esse filme. E o final tem ele ir embora com o caminhão e o monstro atrás, né. É isso. E tem o Laupan. Tem o Laupan. É isso, Laupan. É isso. É. É isso, sensacional. Esse filme é muito bom. Muito bem. É muito bom. Tinha que aparecer uma ceninha dele aqui, né. Dos raios, né. Que, inclusive, nesse filme, tem um mestrão de... De Tio Elifá, né. Ah, é. Tem. De Tio Elifá? É, tem. O... Qual personagem? Carter Wong, você tá dizendo? Isso. É que o Carter Wong, ele não é só isso. Ele aprendeu cinco estilos e depois ele foi pro Muay Thai. E hoje ele é conhecido pelo Muay Thai. O Carter Wong. Ele tá nesse filme, né. Ele tá nesse filme. É aquele cara que infla no final. É difícil isso. É ele. Ele é mestre de Tio Elifá, né, ou não? Não, ele não chegou a se formar mestre. Ah. Ele, inclusive, ele é companheiro do Mestre Livin Kei. De treino. Ele aprendeu até o Karatê chinês. Ele aprendeu esse Karatê chinês que eles treinavam na época. E alguns estilos de Kung Fu. Mas são pequenos... Entendi. Fragmentos. Ele sabe fragmentos. Mas a qualidade de plástica dele é soberba, né. É impressionante. É impressionante. Quando eu conheci, quase chorei. Olhei pra ele, putz, parecia... Eu quase chorei. Não é possível. Sensacional. E pras jovens aí, dizem que o Hayden foi inspirado nesse filme. Ah, sim. O Hayden do Mortal Kombat. Sim, é verdade. Também ouvi isso. É. Também ouvi isso. Não, mas faz sentido, né. Os chapeuzão, os raios, né. Igual. É isso mesmo. Agora, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Uma outra pergunta aqui. Você, profissionalmente, você já colocou Kung Fu como atividade principal, assim? De ter escola, de... Sim. De falar... Ou sempre foi... Sempre foi paralelo. Paralelo. Então, esse é um ponto... Essa é uma pergunta excelente. Eu vou te responder da seguinte maneira. Eu nunca consegui... Eu nunca tive coragem de ter só uma escola de Kung Fu. Até porque essa característica minha de ter um pouco de tudo sempre foi... Sempre me acompanhou. Então, teve momentos que eu trabalhava numa empresa internacional, mas dava aula de dança de salão e fazia acupuntura no fim de semana. Também dava aula de Kung Fu, eu tava treinando. Então, essa variedade de atividades nunca me permitiu um foco em alguma coisa. Entretanto, o tempo passa, a energia... Essa energia toda se esgota, então a gente precisa direcionar pra alguma coisa, né. Hoje, eu diria pra você que eu não conseguiria. Hoje. Mas é um grande sonho. Não conseguiria, desculpa, ficar... Não conseguiria me dedicar somente ao Kung Fu. Financeiramente, eu não conseguiria. Eu não teria esse estalo. Putz, eu vou fazer isso e vou jogar tudo pra cima. Não, hoje eu não consigo. Até porque eu fechei uma academia não faz muito tempo por conta da pandemia. Então, existem resquícios dessa academia que são pagos com o salário que eu recebo. Ah, sim. Percebe? Da outra atividade que você faz. Exato. Então, eu não vou ter essa irresponsabilidade. Então, uma vez que eu consiga retomar essa situação com um pouquinho mais de tranquilidade, aí sim eu acredito que em breve eu consiga direcionar a minha vida pra isso, que é o meu grande sonho. Não, mas que bacana você falar, você trazer isso nessa perspectiva da coragem, né? Sim. É porque é, né? É. É, porque a gente às vezes tem alunos aqui, jovens, que querem também. A gente já deu cursos de formação de instrutor também na PONLINE. E tem um sonho, né? As pessoas têm um sonho de ter uma escola, mas assim, uma coisa, a gente sempre fala, uma coisa é você ser aluno regular, você ser instrutor, ajudar o seu professor. Se o professor te dá algumas aulas, você receber por essas aulas. Outra coisa é você passar a ser o empresário, digamos assim, ou o empreendedor de um negócio que exige muito. E às vezes a exigência pode ser tão grande que vai macular esse sonho, que vai fazer você às vezes negligenciar o seu treino, pode te dar estresse. Então, não é um caminho fácil, né? Principalmente no começo, né? Exatamente. Principalmente no começo. Você tá no crescimento, viu? Então, você precisa mesmo dessa dose de coragem pra... É, o passo de fé, né, Gil? Pra sustentar isso, né? É um passo de fé. Mais algum comentário sobre isso? Sobre academia? Não, não. Que eu acho que... Você seguir, eu acho, na área da arte marcial, mas especificamente Kung Fu, né? Conta muito o momento da vida que você tá, né? Porque você, dependendo da profissão que você tem, se você estiver muito bem estabilizado, você pode ter um tipo de posicionamento. Não, eu consigo sair desse emprego porque eu já tenho uma reserva, consigo apostar aqui, se não der certo eu volto pra cá porque tenho ainda o mercado. Agora, pra outras pessoas deve ser mais difícil. Então, assim, é muito complicado porque quando eu comecei, por exemplo, o meu primeiro emprego foi numa academia de Kung Fu. E é o mesmo até hoje. Perfeito. Então, eu não sei como seria, como que é pras outras pessoas, o que que elas... Essa coragem, entendeu? Então, eu acho muito legal você falar sobre isso de, não, de coragem, já fechei uma academia. Hoje eu pago isso por conta, né, de um problema que teve lá atrás. Porque as pessoas acham que é muito simples assim, né? Tipo, ah, vou montar academia. Tipo, pá, não. Tipo, hoje, por exemplo, se eu não vivesse do Kung Fu há muitos anos, não sei o que eu faria, né? O que eu faria, né? E eu acho que tem um outro ponto. Que quando você pretende abrir uma academia, quando você pretende lecionar, você leciona com o teu sonho, com a sua perspectiva. E quando você recebe alunos, eles têm as perspectivas deles. Que não necessariamente têm o mesmo amor que você, têm a mesma paixão que você, têm o mesmo ponto de vista que você. E, às vezes, você pode até se frustrar. Puxa, será que eu não consigo passar a minha ideia para essas pessoas? E aí você entende que você não tem que passar a sua ideia. Você tem que passar o seu conteúdo e permitir que elas absorvam aquilo que elas precisam absorver. E essa aceitação não é simples. Não, isso é muito perigoso. Eu vou te falar porque, por experiência própria, às vezes tem alunos que falam assim... Olha, eu vou parar de treinar porque eu estou indo viajar. Por exemplo, vou sair de férias e estou indo para a Disney. Então, eu não vou parar agora. Eu vou parar de treinar. Aí eu penso, caramba, mas... Puxa, o cara está jogando tudo. X anos que o cara treinava aqui só porque ele está indo viajar. Não precisa trancar. Então, onde que eu errei? Se você fica com aquela coisa, tipo assim, na verdade, você não errou. É que a perspectiva dele é diferente da sua. Exato, exato. O seu sonho, aquela coisa que você tem, aquele fogo que você tem. Não é o que ele tem. Exato. Ele encara aquilo como atividade dele. E se ele tiver que parar hoje para ir viajar, ele vai parar, vai viajar. E daqui três anos, um ano, seis meses ou um mês, ele volta. Exato. E para você, não. Então, isso é bem legal, né? E você sabe que eu tenho uma experiência interessante sobre isso. Que na época que eu estava indo para os Estados Unidos, eu me deparei com a sociedade americana, como é que eles encaram a arte marcial. E é muito diferente do que era no Brasil. Porque no Brasil, você tinha os feudos, né? O feudo do mestre Lee, o feudo do mestre Chan, o feudo do mestre Lope. E não se falavam. Era aquela coisa que cada um nem sabe quem é quem ali. Só os mestres. Só eles se destacam. Nos Estados Unidos, não. Existia uma comunicação mais aberta entre eles. Existiam revistas que falavam. Um promovia a arte marcial do outro. E você tinha encontros. Ah, vai ter o curso do mestre tal. Então, quando eu tive essa oportunidade de ir para lá, eu comecei a frequentar esses locais. Eu comecei a comprar essas revistas. E vinha os cursos. E aí, era interessante. Porque teve um curso que eu fiz. E olha que coisa louca. Justamente pensando nisso. Eu fiz um curso de espada de mão dupla. Nos anos 90. Comecei Pan Chin Fu. Sim. Pan Chin Fu. Ator de dia. Ator. Ator de tempo Shaolin. Trabalhou com Jet Li, com Yu Hai, aqueles caras. Ele estava ministrando um curso daquela espada. Tem gente que não gostava muito dele. Que achava ele meio fanfarrão. Mas, enfim. De qualquer forma, eu aprendi. Fui aprender aquele tal Lu. E, né? Daquele jeito. Pessoal que no Brasil conhece ele como Pa Kin Fu. Isso. Pa Kin Fu, é. Isso é muito doido. O quê, né? O quê que o pessoal... Aliás, o pessoal fala Tai Chi Kuan, né? Shaolin Kuan, né? O quê é com... Você fala... Então, você fala... Não fala o quê, não. Fica estranho. Pan Chin Fu. É melhor. E aí... Aí, eu aprendi esse tal Lu. Vim pra cá sedento. Vou ensinar todo mundo. Vou ser o primeiro com a espada de mão dupla. Todo mundo falava disso. Abri o curso. Aí, você chegou a... Abri o curso. Cri, cri. Flopou. Cri, total. Zero. Zero interessados. Falei, tá bom. Aí, guarda aí. Tá tudo certo. Então, justamente tem a ver com isso. Daí, eu aprendi que eu vou fazer pra mim. E se em algum momento eu entender que alguém queira, eu vou mostrar que tem. Eu vou dizer, ó... Tem isso? Você quer? Quero. Então, tá bom. Então, vamos trabalhar pra isso acontecer. Então, acho que é mais isso. Mas, como orientador, né? Você indica. Ó, na loja tem esse livro. Tem esse, tem esse. Você fala sobre isso. Esse, sobre isso. Ah, legal. Quero ver aquele. Tá bom. Vem cá. Ah, ainda não dá. Pra esse, você tem que ler aquele primeiro. Então, assim. Você vai estudando, né? Porque, eu diria... A possibilidade de você ter que mutar a sua maneira, o seu método, ela é constante. Então, você sempre tá buscando... Tudo que você aprende de novo. Uma conversa. Essa conversa que a gente tá tendo, a gente pode ter certeza que a minha próxima aula vai ser diferente da minha anterior. Porque, com certeza, esse bate-papo vai emergir algo que fala, nossa, tem isso, tem aquilo. Então, essas experiências enriquecem demais o nosso repertório de maneira que, no final, quem se beneficia disso, além de nós, são as pessoas com quem a gente trata, né? Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei que, nos anos 90, tinha uma propaganda na TV, na TV aberta, que era... Eu acho que era da escola de arte, da Pan-Americana. Uma coisa que era, assim, um mote era... Vire a mesa. Uma coisa de, vire a mesa, faça a escola Pan-Americana de arte. Ah, agora você falou... Tinha uma coisa, assim, né? Que era um pouco isso. Saia do... Desse lugar comum aí. Do suporto. E vá, vai estudar arte. Vá, não sei o que lá. E você falou da coragem. Eu me lembro que, quando eu tinha 16 anos, e eu treinava Kung Fu, já era instrutor. Olha só, hoje eu tô já quase ali nos 50. Desde esse período que eu tenho esse sonho de ter uma escola de Kung Fu. E claro que isso foi possível com essa dupla aqui. Que maço. Porque esse espaço foi fundado por nós três aqui. Depois de muito tempo. A gente tá com nove anos aqui nesse espaço. Mas mesmo tendo esse espaço, a minha atividade profissional 100% não é aqui. Entendeu? E aí quando você fala que você tem múltiplas atividades, eu fico pensando que tem pessoas que têm características e precisam desses estímulos múltiplos pra poder se manterem ativas. E mesmo a gente aqui com a escola dando aula, tem dias que eu fico aqui dando todas as aulas de Tai Chi, de manhã, de tarde, de noite, você fala, caracas. E aí entra aluno novo, sai aluno, aí tem aluno, aí a aula vem com aluno novo, aluno intermediário, aluno avançado. E você vai dando aquela aula e tentando modular a aula, mudar a aula, adaptar a aula pra acolher todo mundo. Mas tem momentos que passa uma coisa na minha cabeça assim e fala, caraca, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não só na aula, entendeu? Não só no estímulo de uma aula diferente, mas fazer alguma coisa diferente conectado ao Tai Chi, conectado ao Kung Fu, conectado à cultura chinesa. Então, de alguma maneira, eu acho que esse projeto tem a ver com isso. Eu acho que é um reverb do Márcio, meu, que depois tinha o Igor no início, depois vem o Rômulo, porque a rotina de uma academia, você sustentar a rotina de aula de segunda a sábado, ainda tem escolas que até hoje vai até domingo, né? A gente suprimiu o domingo. Eu dou aula de domingo, inclusive. Eu, de vez em quando, dou aula ao domingo, quintenalmente. Mas é uma rotina que se você não cuidar bem dessa rotina, você pode se perder nessa rotina e entrar nesse lugar de zona de conforto, nessa coisa assim. Ah, tá bom. Então, vá. Eu vou dar aula. Ah, tá bom. Vou dar mais uma aula. Vou dar outra aula. Vou dar outra aula. E aí, isso pode entrar num automático muito perigoso. Sem dúvida. Agora, por outro lado, também tem o inverso. O inverso é quando você foge o tempo todo de querer se aprofundar em uma dessas coisas. Então, aí você vai pra uma, você vai pra outra, você vai... E eu tinha isso. Eu vou te falar que a minha esposa foi quem me deu esse alerta. Falei, olha... Nunca fazia. Pensa bem. Porque você faz um monte de coisa, mas tá tudo... Será que tá tudo muito bom o que você tá fazendo? Será que você tá tendo esse retorno que você gostaria de ter com tudo isso que você tá fazendo? E foi um momento importantíssimo. Porque foi um momento que, na minha cabeça, ela falou isso na cama, dormindo, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, eu acordei e falei, pera um pouquinho. Vou tomar algumas decisões. Eu vou abrir mão de algumas coisas. E aí, quando eu comecei a abrir mão de algumas coisas, eu me mantive mais focado em situações onde eu tive um crescimento mais acelerado e muito mais interessante. E a minha constância naquela situação, ela se tornou mais presente. Então, eu diria que... Eu acho que tem a questão, sim, de você tomar cuidado com o automático, mas às vezes você encontrar habilidades ou situações diferentes, maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Sim, sim, com certeza. E eu acho que tem uma outra coisa que te ouvindo me remete, que é assim, eu acho que as artes que a gente ensina, por exemplo, se você pegar... Vocês estavam falando antes aqui do Louva a Deus, né? Do Mimã, do Taiti, enfim. E tem gente que me pergunta assim, ah, professor, mas antes você ensinava o estilo Yang, você ainda ensina? Essa semana mesmo me pediram um curso de a forma Yang e o Sabre Yang. Eu falo, gente, eu não ensino mais. Treinei. Ensinei, mas não ensino mais. E aí, isso pode ser estranho, porque uma vez que eu aprendi a técnica, tem gente que começa assim, uma vez que você aprendeu, siga ensinando, siga treinando essa técnica. E tem gente que me pergunta assim, mas você não conseguiria manter, ensinar os dois sistemas? Estilo Yang e estilo Shen? Tipo, pra mim, eu não consigo. Porque tem uma necessidade, eu acho que pra algumas linhagens, que é você precisa sair da superfície e mergulhar. E isso exige coragem e é difícil. Enquanto você tiver duas, três, quatro, cinco, seis linhas e tá treinando seis linhas, será que você tá conseguindo fazer, dar esse movimento, esse mergulho pra baixo? Porque às vezes esse mergulho pra baixo pode te exigir um pouco mais de oxigênio, vai te colocar diante das tuas limitações, vai te colocar diante das tuas fraquezas, do teu lado sombra também. Então, acho que tem isso também. Então, pra mim, quando eu encontro o estilo Shen e percebo que, caraca, tem uma profundidade nesse sistema, que se eu não focar nesse sistema, pelo meu perfil, eu vou me perder. Vou querer sempre ficar dando mergulhinhos e subindo. Que não vão ser profundos o suficiente. Exatamente. Não vão ser profundos pra mim e, consequentemente, pra quem tiver se relacionando comigo, no campo da prática e tudo mais. Ô Gil, mas por exemplo, você hoje não ensina mais, por exemplo, um sabre yang, por exemplo. Mas você aprendeu. Pela sua capacidade de ser um professor, você não conseguiria ensinar alguém? Putz, conseguiria. Por que que eu tô falando? Mesmo não sendo especialista. Vou te dar um exemplo, o mestre Shi. O mestre Shi ensina, por exemplo, ele aprendeu badi. Ele não é um profundo, quer dizer, eu acho, pode ser que você já falou besteira, mas pelo que a gente conversa, ele não é uma pessoa que tem um grande repertório de badi, apesar de ter treinado, mas ele ensina pra algum aluno que quer. Mas ele não é um mestre de badi, entendeu o que eu tô falando? Você não se sentiria capaz de ensinar um? Então, Márcio, nesse caso, pra mim... Não formar a pessoa, não é isso? O que eu teria que fazer nesse caso é, eu teria que eu voltar a treinar esse tal Lu com regularidade e sentir fluidez nesse tal Lu no meu corpo pra poder... Ensinar, entendeu? Que eu acho que, num certo sentido, o mestre Shi até umas vezes falou pra mim assim, ah, eu vou te ensinar o pacuá, o facão do... Pacuadal. Pacuadal. Eu não acho que é um tal Lu que ele treina todos os dias, entendeu? Mas certamente... Porque, inclusive, ele ainda falou, eu preciso praticar pra poder te ensinar. Do mesmo jeito, por exemplo, eu já conversei com ele que eu tenho vontade de aprender o badi. Não quero me aprofundar no badi, mas eu tenho vontade de aprender. Eu vi ele fazer e falei, putz, ele faz legal pra caramba, quer fazer. Então ele vai ter que, talvez, resgatar, praticar. É disso que eu tô falando. Mas eu acho que aí é uma escolha muito pessoal, assim. Eu, Gil, não conseguiria fazer isso. Ainda mais num contexto assim, o convite que eu recebi foi pra dar um workshop. Entendeu? Um evento. Não é uma aula particular. Não é uma aula. Você me pedindo pra eu te ensinar, entendeu? E ali a gente vai relembrando, treinando junto. Era num contexto mais formal. Aí eu não sinto que... Não, entendeu? Não, acho que faz sentido. É mais uma reflexão, provocação. Que estão nativas com o estilo. E eu não ensinando. Então eu recomendei. Falei, não, faz aqui. É engraçado você dizer isso. Porque, por exemplo, quando a gente... Tive com o mestre Chan quase 30 anos, né? Se ele vivo estivesse, no ano que vem faria 30 anos. E o mestre Chan tem um repertório... Ah, sim. Quem foi o primeiro? Foi o mestre Chan. Desse de Charlie Fah, foi o mestre Chan. Louva a Deus do mestre Chan. Todo foi o mestre Chan. Então é difícil, né? Porque foi uma pessoa muito inovadora no país, né? Foi o primeiro. Agora, e é justamente nisso. O que você vai focar? De todos os sistemas que ele ensina, qual que eu vou focar? Qual que eu vou escolher? Dois, três? Aí eu vou me aprofundar nesses. Sei os outros, mas vou me aprofundar nesses. Entende? Fechar as caixinhas para você poder também não ficar mais ou menos em tudo, né? Que aí também não tem condição. Que aí nem você se sente bem, né? Exatamente. Agora, professor, isso é legal que você falou. Porque eu acho que a gente já perguntou isso para outros professores do Xolun do Norte que vieram aqui. Quando, dentro do sistema, quando você fala assim... O mestre Chan ensina badi, ensina pacuá. Ensina um taulu ou ensina o sistema... Depende. Um conjunto. Um conjunto de taulus que formatam ali um sistema de badi, um sistema de pacuá. Tá. Depende. Que é assim. Por exemplo, o sistema de pacuá dele é um sistema híbrido. Porque ele tem formas do estilo sum e ele tem formas do estilo fu. Ah, ok. Então, os exercícios em grupo são do estilo fu. Mas a primeira forma, por exemplo, já é do estilo sum. Entende? Entende. Então, tudo bem que sum e fu também foram companheiros de treino, mas ele aprendeu um pouco de... Ele aprendeu sum com o mestre original dele de Xolun do Norte e ele aprendeu fu com o filho do fu Jansson. Ah, ok. Então, ele traz o sistema fu completo de pacuá, mas ele tem também algo adicional do estilo sum. Ah, então o sistema fu completo de pacuá. De pacuá. Que inclui mãos, armas e etc. Sim. E o Badi também tem um sistema completo? O Badi não, o Badi não. O Badi ele aprendeu numa troca. Ah, ok. Então, ele foi pra Taiwan, conheceu o Liu Yun-chau e ele fez uma pequena troca lá. E... Mas, por exemplo, se entrasse alguém pra treinar com você, falaria, não, eu quero treinar pacuá. Você forma aquela pessoa pacuá? Ou não, você teria que... Não, não é assim que funciona. Não, não, eu... Veja só. Se alguém veio treinando Badi, que ele ensinava praticamente uma forma só, tá bom? Aham. Não se trata da forma. Se trata de você fragmentar aquela forma em exercícios... Quantos são os golpes? Sei lá, são oito. Faz de conta. São oito golpes aqui. Esse tipo de chute. Então, você vai treinar aquelas habilidades que aquela forma... É, exato, de bancão. Então, você vai treinar aquilo. Então, você vai fragmentar aquilo de uma maneira tão grande que você vai permitir que aquela pessoa domine os movimentos daquela forma. Porque, por exemplo, aquela forma que ele ensina é o tapati, que é a forma grande. No estilo do Liu Yun-chau, tem duas formas tapati. Uma é essa e uma é a outra que é muito praticada pelo Adan Shu, pelo Su Yu-chang também. Então, eles treinam bastante essas duas, mas principalmente a outra. Então, o tapati é praticamente um estilo de Badi. E sendo um estilo de Badi, ele só tem aquelas duas formas. Na linhagem do Liu Yun-chau. Nessa linha. Se você for para a linha de Meng Tsun, é outra coisa. Você tem doze tapati. São diferentes, são um monte de coisa. Mas, independente disso. Então, você vai pegar a sistemática disso através da fragmentação dessas formas. Que esse é o realmente treino de Kung Fu. Porque não adianta você ficar ensinando forma atrás de forma. Que é justamente para a defesa pessoal, principalmente, que é o foco que eu gosto de tentar dar. É justamente você fragmentar e treinar aquilo isoladamente, de maneiras diferentes, com estímulos diferentes, com equipamentos diferentes, sobre perspectivas diferentes e até você dominar aquele movimento. É, não, mas isso faz muito sentido. Porque é igual música, né? Mais importante do que você aprender dez músicas, é você aprender as escalas, o fundamento, né? Você aprender a tocar um violão, uma guitarra. Justamente. A música, você vai pegar a partitura e vai ler. Então, as formas é a mesma coisa. Não importa quantas formas você sabe, eu vou adeus. Mas, se você sabe o fundamento. Isso. O fundamento você vai utilizar em tudo. Pronto. Badir. É isso. Só uma coisa. Quanto tempo deu aí? Estamos dando... A gente fica... Cinquenta, quarenta e seis agora vai dar. Então, acho que... Eu estou descontando quatro minutinhos que a gente... Faz a sua e a gente fecha primeiro. Beleza, pode ser... Faz a sua, faz a sua, aí a gente fecha. Porque daí vai dar mais ou menos uns cinquenta e pouquinho. Então, porque eu queria... Voltar numa coisa que a gente falou aqui na introdução. Que tem a ver com a parte cultural. Que é até bom a gente fazer nesse primeiro episódio. Que é sobre esses Kung Fus de origem... Não é de origem islâmica, mas de etnias islâmicas. Tá bom. Então, vou falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que tem muita gente que nem imagina... O Bati, o... O Tchah... O Tchah... Tchahua. Tchahua. Tchah... Tchahua, é. Tá, eu vou falar um pouco deles. Mas se você me permitir, eu vou dar um passo atrás. Porque o que eu acho que as pessoas precisam conhecer... As pessoas... É uma coisa que teórica deveria ser básico, mas não é. Existem nove escolas de arte marcial chinesa. Nove. Essas escolas de arte marcial chinesa... São como universidades. E embaixo delas você tem vários sistemas. Então, por exemplo... Quais são as nove? Shaolin. Wudan. Amei. Hua. Kunglun. Qin Shan. Kungton. Lama. E Xiaoman. São as nove escolas. Embaixo de cada uma delas... É como se fosse universidade. Tem várias matérias. Então, todas elas têm muitos sistemas. Vou dar um exemplo. Eu já vou entrar no... Não esqueci. Vou dar um exemplo. Louva a Deus. Vamos pegar o Louva a Deus. Louva a Deus faz parte de Shaolin. Da escola Shaolin. Mas Louva a Deus não é um estilo. Louva a Deus é um sistema. Dentro do sistema Louva a Deus, você tem os estilos. Que foi o que a gente comentou no começo. Então, você tem Mimã. Você tem... Né? Então, são os estilos. É como se fosse uma análise sintática. Você vai decupando todas elas. Então, você tem vários estilos de Louva a Deus. E depois de você saber qual é o estilo, você tem as linhagens. A linhagem de Hong Kong. A linhagem de Xandong. Então, você tem essas diferenças. Mesma coisa, estilo Chen, por exemplo. Que Chen não pertence a Wudan. Mas ele teve influência de Wudan. Na sua formação. Quando você tem aquela história de Jiang Fa. Que encontra Chen Van Ting. Que ele era o cuidador do Wang... Wang Zhongyi. Wang Zhongyi. Ele era o cuidador de Wang Zhongyi. Que era monge taoísta. Vai para a vila Chen. E ensina Chen Van Ting um pouco de taoísmo. E aproveita. Chen Van Ting era um general. Você sabe. E ensina também um pouco de taoísmo. Um pouquinho a perspectiva do que se tinha de arte marcial. Ou do que se tinha de prática militar. Em Wudan. E isso é o que... Ele traz o Tompei. Ele traz o Tompei nesse momento. E Chen Van Ting começa, então, a abordar o Tompei... Aquilo que ele conhecia no exército com a mistura que ele aprende de Tompei. Não tinha a ver com estilo. Porque não existia estilo. Existiam técnicas diferentes, separadas, que ele vai agrupando. Vai agregando. E aí, com o tempo, isso se forma o estilo Chen. Mas o estilo Chen também tem variantes. Então, você tem Lao Jia. Quando você vai na... Vocês foram na vila Chen. Vocês viram lá as escolas do mestre Chen Zhenlei. Chen Xiaowang. Zhu Qiancai. Wang Xiang. Recém falecido. Você tem o que lá dentro? Lao Jia. Xin Jia. Da Jia. Mas você tem as outras escolas também. Você tem Hu Lei. Hu Lei Jia. Você tem a Xiao Jia. Então... E tudo isso são estilos do... Tem o sistema que é o Tai Chi Quan. Tai Chi Chen. Aí você tem o estilo da família Chen. E você tem as linhagens. Então, essa decomposição é importante. Entrando, então, portanto, dentro dessa ordem que eu falei que não tem uma ordem expressa, mas Jao Man. Jao Man é a escola islâmica. A escola islâmica recebeu muita influência de Shaolin. Muita. Tanto que o Tam Tui, que todo mundo treina, né? E todo mundo acha que é um tipo Angkun. Ele é uma vertente dos 18 movimentos de Shaolin. Essa sistemática de repetir o movimento de um lado para o outro. Isso aqui vem dos 18 movimentos de Shaolin. Então, você tem lá outros estilos que eram fechados e eram internados. Por exemplo, o estilo... Chi... Chi Chen. Acho que é Chi. Chi Chen, se eu não me engano. É um estilo que não sai da Jin Yahui. Só fica com eles. Mas o Chachuan, que é um estilo islâmico. O Huachuan, que é um estilo islâmico também, já existem povoados entre nós. Então, a minoria islâmica treina muito esses estilos. Eles são parecidos com o Shaolin. E eles serviram de base, inclusive, para a formação do Ushu contemporâneo e moderno. Porque eles são mais plásticos. Embora você tenha muita aplicabilidade. E aí tem um... Que é um pouco o meu ponto. De quanto tempo a gente está falando? Porque, às vezes, eu converso com algumas pessoas e falam... Tem presença islâmica na China. Sim. Parece que é uma coisa mais recente. Mas... Não. A gente, pela própria história do Kung Fu, das linhagens de Kung Fu, a gente vê que não é. Não. A presença islâmica existe a partir da Rota da Seda. Muitos séculos atrás. Já existe há muitos séculos. Então, os Hui, eles já são uma etnia que ela cresce, pelo menos... É difícil datar para você, por conta da veracidade dos documentos e daquilo que se apresenta. A gente não tem certeza se é ou não. Mas a gente pode enxergar que os primeiros Hui chegaram por volta de uns 700 anos atrás. Na China. Ou se praticou o islamismo a partir de 700 anos atrás. Aí sim. Olha... Que legal, né? Nossa, isso é muito... Muito legal, porque aí ajuda também a gente e a audiência... E aí montando essa... Esse quebra-cabeça, né? Criando essa tela da história e do desenvolvimento da arte. Quando você falou do Shen Wan-Thing, eu me lembrei também que essa narrativa, essa conexão com o Tom Pei, que você falou, é bem real. Mas tem uma outra coisa que era o que eles chamavam de... Paul Trey, né? Paul Trey. Paul Trey. É outra técnica. É uma outra técnica. É outra técnica. Que influenciou muito também o Shen Wan-Thing e, por consequência, os soldados que ele comandava. E, por consequência, influenciou a criação do próprio estilo. Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, tem movimentos na própria Laodiac que carregam... Por exemplo, a Laodiac Arlu a gente chama de Paul Trey, que é um nome que a gente carinhosamente... É um nome antigo, né? Digamos assim. As formas dois, né? As formas dois geralmente são Paul Trey, né? E eles falam... Tem gente que traduz como punho do canhão. É, punho do canhão. Punho do canhão. E pra dar essa... Então eu acho que isso é muito legal. Agora, falando especificamente do... Posso só voltar um pouco na questão islâmica? Porque eu acho que tem um ponto que é muito interessante, que é essa conexão com o Kung Fu. Porque o Kung Fu é reconhecidamente uma coisa chinesa. Sim. E a gente tem essa impressão de que o islamismo é uma coisa estrangeira, a China, né? É. Mas aí tá uma conexão profunda, né? De repente você tem uma... Etnias islâmicas que têm suas próprias escolas de Kung Fu. Então, pra marcar aí que tem uma conexão antiga e profunda. E você veja que a China, por ser um país que tem uma história muito variada, muito diferente ao longo dos tempos, embora seja tudo voltado pra guerra, né? Tá sempre guerra, sempre disputa, aquela coisa toda. Veja você, o budismo é uma religião estrangeira. Sim. Exato. O que é originário da China mesmo, historicamente, é só o taoísmo. E o confucionismo depois. Sim, sim. Ou antes. Tem gente que tem uma corrente que fala que veio antes, mas enfim, X. Então, você tem cinco grandes escolas de pensamento religioso, né? Que é o cristianismo, chegando com o Marco Polo. Você tem o islamismo, chegando dos Rui na Rota da Seda. Você tem o budismo com o Bodhidharma, provavelmente. E aí as vertentes, né? Cada um tem suas vertentes. Lamar, que é o budismo, mas é o budismo tibetano. E aí você tem artes marciais tibetanas, como, por exemplo, que se estabelece mais ao sul. Como, por exemplo, Pai Ho. Pai Ho Pai. Ou Hopka, né? Que são artes completamente tibetanas. Não tem cara de estilo. Deveria ser até mais influência do norte, mas não tem. Tem cara de estilo do sul mesmo. Até um pouco mais alongado. É interessante o estilo. Mas, notoriamente, os Xiaoman, que são os Rui, são chineses. Eles só foram convertidos ao islamismo, né? É só isso. Essa é a questão. E a influência de Shaolin vem, posteriormente, na destruição do templo. Quando os monges são obrigados a ir embora. Eles se vestem. Eles são adotados pelas famílias. Então, esses movimentos, quando eles acontam. Porque os monges, se a gente parar pra pensar, monge faz o quê? Ora, ele reza e não come carne. É isso que o monge faz. Ele não tem arte marcial. De onde veio a arte marcial? Veio dos refugiados. Então, entre uma dinastia e outra, o que eles faziam? Eles acolhiam os refugiados da dinastia anterior. Esses caras não necessariamente se vestiam de monge. E começavam a ensinar os caras lá dentro. Pra evitar o quê? Saques. Porque eles recebiam ouro. Eles eram budistas. Todo mundo queria se lembrar que o imperador chamou Bodhidharma. Ou seja, isso aconteceu várias vezes. Então, eles entregavam ouros. Quantias interessantes pra essas igrejas. E aí, como é que vai evitar o saque? Através desse tipo de situação. Simples assim. Então, o Jauman foi influenciado por Shaolin por conta do momento. De onde eles viviam, onde eles moravam. Que era um local de passagem de bandoleiros. Por isso que você tem, inclusive, os protetores de carruagem. Você vê que muitos mestres faziam as caravanas. Protetores de caravana. O Sean Wanting era um deles, por exemplo. É isso. Por causa da região que eles moravam. É incrível como a história chinesa é muito complexa, né? Então, é muito legal a gente olhar por essa perspectiva. Eu achei bem legal essa perspectiva. Ou de lembrar que o budismo é uma religião estrangeira. E lembrar que o islamismo tá presente há tanto tempo lá. E também esse território de diferenças, né? Sim. Porque, inclusive, tem essa característica, né? As religiões chinesas, elas se mesclam. Isso é muito interessante. Que é um pouco também, acho que, o que a gente tenta fazer nessas conversas. Perfeito. Perfeito. Plantar essa semente, né? Muito bem. Mas, muito legal. Que bom. Acho que é um tema aí que a gente até pode estender um pouco no próximo episódio. No próximo episódio, podemos. Podemos. Quer dizer, no próximo episódio tem um monte de coisa na cabeça do Margarita. O ponto não para aqui, ó. Tá enfervilhando ali. O ponto aqui... Começa por outro assunto e vai dando a volta. Exatamente. Muito bem. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua audiência. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Não esqueça que a gente vai ter parte 2 com o professor Vinícius. Então, se você assistiu esse episódio, já deixa o comentário aqui. Se tiver pergunta, coloca a pergunta aqui. Certamente ele vai assistir o episódio, vai ler a sua pergunta e vai responder. Se for pergunta pra gente, a gente também responde. A gente tem um time aqui de relações públicas que sempre tá de olho nos comentários pra poder responder pra você. E lógico, lembrando que mantenha a cortesia confuciana nos comentários. Porque se não o moderador, ó... Um RP? Exatamente. Se não o moderador exclui sua pergunta, hein? Então, se não desce o nível não que a coisa... Ah, mas até hoje nunca nenhuma pergunta foi excluída. Opa! Já? Não? Não foi não. Não foi não. Porque a nossa audiência é uma audiência cortesia. É outro nível. Confuciana. O budista, o taoísta. É isso? Perfeito. Faltou o quê? Uau! Ah, a gente nem combinou, hein? É. Gente, é isso. Esse projeto é um projeto independente. Se vocês puderem... Se não puderem, estaremos aqui. Se puderem, o nosso Pix tá aí. Se não puderem, a gente vai continuar. Se puderem, a gente vai continuar. Não, mas eu já falei. Se o pessoal não conseguir fazer um Pix, manda um biscoitinho. Café, um cafezinho, né? Cafezinho. Tô vendo aquela Insider, patrocina todos os podcasts que eu assisto. Insider! Podia Insider e podia chegar a gente também. Pode mandar uma meia. O Gil tem vindo com umas meias aí, meio... Não, não, essa meia é ótima. Tá meio caída essa meia, hein? Ah, não. Essa é ótima que ela não tem aquele elástico de... Meu, ótima. Olha o nosso companheiro aí do lado, olha o estilo. E essa sua meia aí do patati e patatá? Aqui, ó. Aqui é o estilo, cara. É o estilo. Se você quer escorrer... Vamos tomar o strike aí. Ih, não pode. É isso, gente. Tá bomba no YouTube. É. Podia convidar eles, né? Será que eles vêm? Fala de arte marcial? Não sei. De alegria. Eu queria convidar os caras que vai dançar. Da Carreta Furacão? Da Carreta Furacão. Eles são legais. A gente faz uma externa aqui na Santa Cecília, né? Os caras são legais. Parou, vamos lá. Vai, chega, vai. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência. E parte 2, em breve, com o professor Vinícius. Valeu. Até.